Chagas, na sexta-feira, uma mulher, uma vítima de violência doméstica, procurou a delegacia da Polícia Civil aqui de Sorriso para denunciar que tem sido vítima de violência doméstica por parte de seu marido já há um bom tempo. O casal estaria junto há pouco mais de um ano. E ela, inclusive, teria sido trancada por esse cidadão dentro de casa para evitar que ela saísse ou fugisse. A vítima ainda relatou para a Polícia Civil que quando esse agressor saía de casa, levava o seu celular para que ela não se comunicasse com outras pessoas. Ela relatou que teria sofrido lesão corporal em casa, que o agressor a teria perseguido com uma faca, furado o pneu da moto dela e que ela estava muito assustada. Aqui na delegacia, ela minudenciou vários episódios de violência psicológica aos quais ela era submetida dentro de casa. O suspeito chegava a trancá-la por dias, saía e levava o celular dela para que ela ficasse incomunicável e não pudesse sair. Ela relata que uma vez foi cortar o cabelo e chegou em casa, ele ficou bravo com esse ato de autonomia dela sobre o próprio corpo sem ser consultado e bateu nela. Ela relata também episódios recentes de estupro marital, em que ele acha que tem direito ao corpo dela simplesmente por ser marido dela. E é interessante que ele tinha, na verdade, ela possuía uma medida protetiva ainda em vigência contra ele. Só que, em virtude de toda essa manipulação, ela acabou retomando, reatando o relacionamento com ele e, até por uma pressão social da própria família, se casou com ele por volta de dois meses. Então, nós fizemos o flagrante dele pelo crime de dano, pelo crime de violência psicológica, pelo crime de ameaça, vias de fato e pelo próprio descumprimento de medida protetiva. Então, isso é bem importante de passar para a população. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e os nossos tribunais superiores entendem que a medida protetiva continua vigente, mesmo que haja a retomada do relacionamento. Se essa medida protetiva não tiver sido revogada perante o juiz em uma audiência específica para tanto. Então, ela continuava válida e o flagrante também se deu com base nesse crime. Então, vamos lá.